Galera, tamo aqui na contazinha insana porque hoje é dia de tirar personagem da incubadora, cara. E finalmente ele vai sair da incubadora o monstro, a lenda, Yeti Zera, mano, o bodybuilder, olha isso, o cara... Não, 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 o cara nem cabe na incubadora, né, galera? Beleza, vão tirar mais 4 levels, galera, e tá ali, 41 trilhões de dano. Isso daqui é pouquinho, tá, mano? Isso daqui é pouquinho, o pouquinho do pouquinho, tá ligado? Por que, galera? Se a gente pegar aqui, mano, e colocar, por exemplo, o Zeus, level 225, mano, ele no máximo dá 26 trilhões. Só que o passiva, galera, ele aqui, ó, por exemplo, tá level 217 com 18 trilhões. Se a gente pegar aqui o nosso personagem, vamos ver quanto é que ele fica. Ele é de Destiny, né, velho? E eu vou colocar ele, ó, 217. Opa, não, é esse, é o outro. Aí, foi, 217. Então, mano, mesmo com essa passiva de dobro de dano, tá dando menos dano. Ou seja, galera, eu vou trocar, tá, galera? Pode aguardar aí, porque esse meu personagem com Yeti aqui, eu não sei se eu troco. Eu acho que eu vou deixar ainda um pouquinho, porque ele tá level 225. Eu vou esperar pegar um próximo, na verdade, divino, cara. Aí eu uso ele de feed, porque por enquanto não vai valer a pena. Aí eu coloco o meu Batman lá na incubadora, mano, e tamo de farmas, tá ligado? Mas beleza, galera. Agora, mano, que a gente já tá nos farmas, vamos ver o nosso DPC, né? Vamos dar uma equipe best. E, cara, agora, meu amigo, agora, uns 25zinho, né? Por favor, né, jogo? Por favor, uns 25T aí, só pra relaxar, né? Aí, mano. Só que eu vou ter que tirar esse Batman aqui, galera. Olha aí, ó, 22T. Por quê, mano? Ele tá level 214 e já tá ficando muito hard pra ele. Serial, mano. Tá difícil, então eu vou tacar ele agora na incubadora. Eu tenho outro personagem, inclusive, já pra sair, velho. Acho que é o Mewtwo. É, realmente, é o Mewtwo. Deixa eu ir lá pra Slayer Army, né? Demo Slayerzão. Aqui, ó, galera. Tá faltando dois dias. Ele vai vir, acho que, level 224. Isso já é bastante, né? Então, mano, esse daqui vai realmente sair tunado, cara. Esse daqui, ele vai sair forte. Deixa eu ver a vida, o level dele. Aqui, ó, level 217. Ele tá 7 dias. Ele vai sair level 214, mano. Esse é outro que vai ficar, tipo, muito OP. Olha isso, galera. Ainda tá com passiva. Então, eu já tenho que preparar aí umas frutas divinazinhas, né, mano? Pra gente fazer aquele farm assim insano. E, bom, agora a gente tá com 222T. Eu acho que se a gente colocar aqui um personagem com leader, vai ser melhor ainda. Eu vou pegar, sei lá, mano. Um, dois, vou colocar. Vai, de teste. Vamos ver quanto é que a gente fica. 21 vai pra, mano. Cadê, cadê? Ô, aumenta aí, velho. Aumenta aí, cara. Dá... Ih, nem aumentou. Ah, mas é porque saiu também um OPzão, né, mano? Vamos falar aí a verdade. Deixa eu tirar esse daqui que tá mais fraco. Vou colocar esse. Vamos ver. É, é, peraí. Coloquei o errado, caraca. Aí, foi, foi. Agora sim, vamos ver o nosso dano. 24T. Tá. Eu vou tirar esse daqui, porque ele parece que tá muito fraco também. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, 24T e 800. Vamos ver. Realmente ficou 24T e 800. Beleza. Agora eu vou tirar ele de novo. E vou colocar esse. Vamos ver aqui. 24T e 400. É, eu vou deixar o outro, então, com o Lirer mesmo. Então, mano, agora nosso DPC aí ficou 25T, né, velho? Eu ainda vou querer girar uma passiva e ainda ter o meu Batman lá, mano. A gente tá com dois divinos. Ainda bem, né? Graças a Deus que a gente conseguiu. Só vai faltar deixar esse divinozão aqui em Shine, né, velho? E eu também, galera, peguei mais um Madara. Ou seja, a gente tá com três Madara. Olha isso daqui, velho. Que bizarro. Mas de boa, bora iniciar agora o Farmas, né, galera? E tentar dropar mais um divinozinho, mano. Sonho, pegar mais o divino. Bom, galera, já tá feito o Farmas. Mandei oi pra todo mundo aqui. Eu chamei logo os gringos, velho. Porque eu ia chamar os BR pra farmar, mas os BR estão todos dormindo, galera. Ah, eles estão perdendo o Farmas, mano. Mas tudo bem. Bora começar aqui. Negócio insano, velho. Bora, bora, bora. E, galera, acabei de terminar o outro aqui, mano. E, cara, eu vou pegar, eu acho, um Super N. Eu vou gastar tudo em Super Nien, porque eu tô precisando ainda mais que eu vou fazer, tipo, muito. Mais muito Tower Defense, tá ligado? Eu ainda tô farmando Nien pra fazer Tower Defense. Eu tô ganhando, não acho que 900k. Então tá dando pra farmar até que muito bem. Tem uma agora que eu vou fazer, velho. Vai ser insano. Vou tentar farmar um E aqui. Tranquilinho, cara. E dá pra farmar até que bem legal, mano. Bem maneiro mesmo, ó. Cara, já deu pra farmar bastante. Eu diria, assim, que desde o começo do vídeo a gente já farmou uns 4 E. Isso é muito bom, cara. Agora só falta só mais 7 E. Meu amigo. Só mais 7 E, galera. Caraca, 7 E são umas 3 horas e meia de time trio. Ai, ainda tem chão, hein, galera. Ainda tem chão. Eu quero farmar 40 E, mano. Porque aí eu vou fazer Tower Defense. Eu só tô com, basicamente, 600 bilhões, galera. Só que meu amigo, ele disse, pelo menos, que precisa de 480 bilhões pra deixar 8 horas. Cara, 480 bilhões só pra deixar 8 horas, velho. Eu quero deixar uma semana abrindo. O bagulho vai ficar louco, tá ligado? Então já já eu vou ter que farmar bastante Tower Defense. Só que, que nem eu falei, mano. Eu quero farmar aí mais tarde. Começar primeiro aí. Fazendo um E, mano. Só falta só mais 7 E, hein, mano. Só bora. É, galera. Foi, acho que esse o máximo que eu farmei aqui. 33.7 E. Eu acho que eu vou farmar mais já, já, velho. Eu vou deixar, inclusive, matando o, agora, um pouquinho, velho, o nosso brabo Odin, né, ali, mano, pra farmar um Yenzeira. Já que, né, cara, eu não vou fazer uma Time Tour. Eu vou descansar uma horinha ali, rapidão. E aí, mano, já já eu volto pro Farmas, tá ligado? Que a gente tá revisando assim, velho. E eu acho que tem outros Eus, né, cara? Cadê? Ih, acho que não deve ter. É nada, mano. O cara já tá aqui no Farmas. Então, eu vou ir pro meu server. Vou esperar aqui de próxima, mano. Porque, na moral, eu já tô farmando muito tempo. Mas, bom, galera. Foi isso que deu pra farmar, mano. Eu fui deixar abrir, né, sei lá, matando o boss, velho. Nem lembro o que ia acontecer agora, porque eu já fui a mimir, tá ligado? Mas, velho, basicamente, eu não deixei nada, velho. Quando eu entrei, meu jogo tava como? Desconectado, velho. Que, mano, não tem Yen aqui, velho. Eu nem farmei nada. O que aconteceu quando eu fico parada, velho? Ah, não. É um Farmas, rapaz. Mas, beleza, galera. Tamo aqui. Agora eu vou fazer um Store Defensezinho. Aproveitar o final do evento. Mano, esses meus 5 Super Boosts de Yen. Vamos aproveitar tudo fazendo Tower Defense, beleza? Vai ser a reta final, galera. Não tem como, não. Porque não dá, mano. Dá moral, eu já farmei muito, cara. Ah, tá dando até sono, rapaz. Mas eu vou usar esses Boosts aí de Yen Super Lugin, mano. Vai ficar safe do safe pra gente farmar, cara. Agora é o Farmas, mano. Não para, velho. O nosso deck agora vai tá ficando insano, mano. Agora é realmente o Farmas, cara. Cadê? Cadê meu personagem lá, mano? Da incubadora. Deixa eu dar uma bizonhada lá. Aqui, ó. Na incubadora, galera. 6 dias faltando esse, né, velho? É o Batman. Só que esse, galera. E esse tá level simplesmente OP demais. E é, galera. Esse personagem aqui, meu amigo, ele vai tá muito forte, velho. Daqui 2 dias, a lenda, o mito já sai, cara. Não, esse daí ali... É, aquele ali é fora da curva, galera. Aquele é o Farmas, mano. Na moral. Mas tudo bem, galera. Agora a gente vai ficar abrindo. Vamos ficar abrindo aqui e tudo mais. Porque, né, eu vou agora fazer também Tower Defense junto. Mas é isso, beleza? Realmente espero que você tenha gostado. Tamo junto aí, galera. Mano, deu pra evoluir bastante. Mano, 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 mano. Que top, cara. Curti bastante agora farmar no Farmas assim, rapaz. Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou. E fui!